Música Nada melhor do que uma comida bem temperada. E no que depender do seu Carlos, que é feirante há 28 anos, opções não vão faltar para a sua cozinha. Eu trabalho com colorau, apertador reno, cravo, canela, comiça, frango, aregue, avadoso, coentro, milho, do lorimpão, noz, moscado, jericão, sábado, tomilha, da tarde, sábado, panangá, vecial. E com tanto tempo de experiência, ele pode falar com propriedade quais são os temperos favoritos de muitos capixabas. O tempero que mais sai é o tempero completo, que ele tem comiça, safrão, loripó, coentro, noz, moscado, pimenta, ciba, jericão, sábado, tomilha, da taca, do mar, tem sábado, tem tudo aqui misturado. Só não tem pimenta do reno, nada que arte. Pode ser usado para temperar peixe, galinha, carne, bicho, churrasco, tudo. O outro que mais sai é a vacina com limão, que vai temperar carne branca, carneiro, galinha, peixe. Na feira ou no supermercado, opções não faltam. Mas olha, existe uma grande diferença entre os temperos naturais e os industrializados. Só a gente confirmar com o feirante. Na grande maioria das vezes ele não vem sal, né? E aí são as ervas secas mesmo. Na verdade, os temperos eles são liberados, principalmente os naturais, né? Então até na hora da gente preparar a comida vai muito a gosto de cada um. Tem gente que gosta de mais curry, né? Que tem um saborzinho mais picante. Outros gostam mais da pimenta, que acaba sendo termogênica. Então a gente pode abusar bastante desses temperos. Só mesmo quem tem problema de estômago, gastrite, úlcera, refluxo, que tem que evitar aqueles mais picantes, principalmente as pimentas. Agora tem um tempero que é amado e temido ao mesmo tempo. A pimenta do reino. Mas afinal, é preciso ter cuidado? A pimenta do reino é termogênica, auxilia ali na queima das gordurinhas, auxilia também na prevenção do câncer. Mas os pacientes que têm ali algum problema estomacal, gastrite, úlcera, refluxo, ou problema também de hemorroide intestinal, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado quando vai consumir não só a pimenta do reino, como qualquer tipo de pimenta. E se você ficou com alguma dúvida ou curiosidade, é só procurar seu Carlos que lhe responde tudinho. Eu trabalho na feira de Jato de Cambori, no sábado de Jato da Penha, quarta-feira no bairro Itareré. É só me procurar.